Olá, queridos alunos, tudo jóia? Sou a professora Priscila de Arte Circense, do projeto de Mirassol. Hoje a nossa aula vai ser a continuação da ponte. Só que antes da gente fazer a ponte, a gente está preparando o nosso corpo para fazer uma ponte perfeita e sem correr o risco de se machucar, ok? Hoje nós vamos fazer os seis movimentos que a nossa coluna vertebral faz. Por que nós vamos fazer os seis? Porque o nosso corpo é todo ligado. Quando a gente emagrece, a gente emagrece o corpo inteiro. Não emagrece um pedacinho do corpo. Quando a gente engorda, a gente engorda o corpo inteiro. Não só um pedacinho do corpo. Ou seja, o nosso corpo está todo conectado. Então, para a gente melhorar a nossa ponte, a curva dura da nossa ponte, a gente precisa trabalhar as outras movimentações da coluna também, para melhorar a ponte, ok? Então, os seis movimentos que a coluna faz. A coluna faz. Flexão, que é o tronco para frente. Flexão da coluna. Extensão da coluna, que é para trás. Que é o que a gente fez na aula passada. Extensão da coluna. Inclinação, inclinação para a direita, inclinação para a esquerda e torção. Torção para a direita, torção para a esquerda. Então, a gente vai exercitar esses seis movimentos, ok? Mãozinha lá na frente, flex. A gente vai dar dez pulsos para a frente. Contrair o abdômen. Um, dois. Quem não consegue chegar no pé, pega na perna, tá? Coluna reta, tá? Nada de confortunda. Coluna reta. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mão na cintura, para trás. Um, dois. Deixe o bumbum durinho. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Só um minutinho, deixa eu pular o anúncio. Voltei. Inclinação. Mão na coxa. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Tapa lá no joelho. Oito. Nove. Dez. Mais dez. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Muito bem. Agora nós vamos fazer torça. Eu estou com a minha perna. Não. Eu vou deixar a esquerda embaixo. E cruzar direita em cima. Tá? Direita até em cima. A outra mão eu vou empurrar. Mão que está sobrando, eu vou olhar lá e volto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Trocou o lado. Dois. Olhou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Que delícia. Cinco em cima do pezinho. Mãozinha aqui. Vamos fazer mais um movimento de torção. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Muito bem. Esses seis movimentos, a gente pode exercitar ele todos os dias. Todos esses movimentos a gente pode fazer todos os dias. Por quê? Porque praticando eles todos os dias, a gente deixa a nossa coluna forte. A gente não corre o risco de ter pico de papagaio, dor na coluna, hérnia de disco, nada disso. Porque o nosso corpo foi feito para o movimento. Quando a gente fica com o corpo parado, tudo fica enrijecido. Nada fica lubrificado, nada fica livre para fazer os nossos movimentos eficientes, de forma eficiente, para o nosso dia a dia. Para amarrar um tênis, para pentear o cabelo, enfim, para fazer as nossas coisas do dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula, a gente vai continuar praticando movimentos para a coluna, para os braços, para a gente fazer a nossa ponte perfeita. Beijos. Até a próxima aula.